Nossa, velho, tá foda. E fala rapaziada, eu sou o Diz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixe aí, primeiro link na descrição, é de graça, pega essa Android. Nele você vai receber todas as notificações do seu time, da sua seleção, do campeonato que você gosta, tudo no seu celular. Então baixe aí, primeiro link na descrição, hein. Hoje eu vou reagir junto com vocês e com o meu irmão, ao Ricardo Quaresmo, o famoso cigano aí, o Mustang. Que surgiu melhor com o Cristiano na época e até a galera fala que era pra ter tido uma carreira bem melhor. Eu também acredito que o Ricardo era pra ter tido uma carreira, tipo, bem melhor que ele teve. Mas todo mundo sabe o quanto ele jogou e teve vários motivos e fatores pra não ter acontecido isso. Mas vamos reagir aí aos melhores momentos dele que a gente viu aqui do canal Javier Nathaniel. O link do canal vai estar na descrição pra vocês darem uma olhada lá. Vão lá, curtem porque a edição ficou muito boa do vídeo. E é isso, vamos reagir aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se eu não for inscrito e me seguir no Instagram, tá na descrição, é o Thiago Ronaldo Chiques. Segue lá que é muito importante. 3, 2, 1 e... go! Só não vai ter como a gente ouvir o vídeo, né? Por quê? Porque tá num somzinho aqui, ó. Headphones recomendados. Acabei de falar que não dá uma palminha. Você lembra do Ricardo Quaresma, né? Uhum. Tá meio isolado sem o som, né? É. É melhor. Não porta. Nossa! Na cara do cara. Olha, do Grimaldi. É o rei da Trivela, sabia? Ah, passa. É. Nossa, não deitava, hein? Olha! Nossa! A cara até caiu. A gente domina aí, é muito foda, mano. O pessoal fala que ele era melhor até que o Cristiano Ronaldo, mano. Ah, é exagero, hein? No começo. O grupo Z é que... Tipo assim, ele não foi pra frente, mano. Quando jogava no... Jogou muito no Porto, mas... Olha isso, mano. O Chelsea, né? É, eu acho que ele foi, mas não deu nada certo no Chelsea. No Barcelona, acho que ele até ficou aí. Não lembro, não lembro exatamente. Mas o time grande, assim, ele acabou não dando certo. O pessoal falava que era por causa da personalidade dele, sabe? Tipo... Ele é cigano. Cigano. Mas olha as jogadas dele. Joga muito. Joga muito, né? Olha lá, ele jogou no Porto. Sorrisão lindo. O auge dele. O que? No Porto? É. Foi. Jogando o Besiktas, ele jogou muito também. Besiktas, nem sabia que ele tinha jogador. O louco, jogou anos, né? É que o Besiktas deu, a Turquia tava meio gris, né? Aí saiu, ele saiu do Besiktas. Poderia retornar pro... Portugal, né? Ele é português, né? É, ué? As camisetas da seleção, hein? Essas trivelinhas dele. Caso da caneta, fácil, né? É, ué? Ah, você viu a perninha prendendo a saia? Essa cara é muito boa. Isso não é uma morte ali, parada. Eu tô precisando doação. A morte já aparece, né? É, ué? Churaste? Sai de boi, hein? Aí, daí o Besiktas, ó. Nossa. Aí, que dó, mano. Não? O cara foi até fora do campo. Nossa, ele ainda dá de letra, ainda. A trivelinha, pô. É letra isso, não é? A trivel é aquele que você pega de lado, no pau, velho, cara. Ah, mas ele é o... Você vai ver, eu acho que vai mostrar ainda as trivelas. Porque ele manda umas bolas que você nem acredita, assim. Não sei se vai mostrar nesse vídeo. Nossa. É gol ainda, quer ver? Ah, não. Olha lá, as trivelas, ó. Começou. Ele mandava... Mano, eles faziam uns bolaços, assim, que você não tá... Cadê as trivelas, gente? Quero ver as trivelinhas. Eu acho que vai pôr nesse vídeo, eu não sei. O vídeo que eu tinha reagido, ele dá umas trivelas, moço. É o Cristiano Ronaldo que joga bastante com o trivela também. Não, o trivela não. Ele vai... Ele tinha aquela folha seca, né, quando batia a foto, fazia assim, ó. Nada. Mas o trivela não. Dá uns chutão antes de entrar na grande área. Não sei se ele tem aquela batida no... Ó. Ó. Nossa. Falando, sei, vai começar. Agora vai começar o trivela, ó. Olha. Nossa. Olha lá, quer ver? Ó. Olha, velho, parece que ele empurra a bola só pra... É, é o rei das trivelas. É, sabia? É o filho dele. É o cigano, o rei das trivelas. Quer ver? De novo. Ó. Olha isso. Ah, moleque. Quer ver? Olha. Tem nem como, filho. O goleiro não espera, não. Olha isso, mano. Não tem como. Olha o efeito na bola, velho. Dei contra o Benfica, velho. Nossa. Ele jogava muito, jogou muito, né? Não joga bem ainda, mas... No out dele, jogou muito, velho. Nossa. Não era pra ter time de uma carreira bem melhor. Porque, tipo assim, ele jogou muito no porto. O time grande acabou com ele. É, ele não deu certo no time grande. Aí tem um monte de histórias dele, tipo... Da personalidade, técnico, manchou ele, mas... Uhuhuhu. Mas o cara jogou muito, velho. Ainda joga, né? Porque não tá aposentado. Mas de habilidade, eu acho ele melhor que o Cristiano. De habilidade. De habilidade com a bola, sabe? Foi mais rápido, né? Tipo, com a bola, de dar drible, as coisas. O Cristiano lá no início também era bom até nisso. Mas, se você ver hoje em dia, ele não dá drible, sabe? Ele é mais objetivo. Agora o Quaresma, ele não dá muito drible. Olha esse. Essa vida. Nossa, dá aí de longe, quer ver? Nossa, costurou os caras. A trivela. Não, e daí foi o dominiozinho e bateu. Eu ia pegar de uma vez só. Acho que acabou o videozinho. Jogava, hein? E aí, mano? Você tem alguma coisa pra falar do Quaresma? Ah, é um bom jogador, né? Não achava ele ótimo. Mas ele... Sim. Individualista. Mas ele era bom. Individualista. Tipo... Individualista. Tecnicamente, não. Tecnicamente, não? Não. Em equipe, não. Por isso que ele não dava bem em time grande. Se destacava nos times menores. Porque ele era individual. Jogava bem. Mas tecnicamente, não. Eu não achava ele bom tecnicamente. Mas tecnicamente é com a bola. Isso que eu tô falando. É técnica. Você tá falando que não é bom em grupo. Em grupo, é. Mas tecnicamente é com a bola. É um cara técnico. Ele não faz a função dele, ué. Tá certo. Tecnicamente. Não. As histórias que tem dele em time grande. É porque... Ou tem treinador num... Tipo... Um cara não se dava bem com o treinador. Que nem no Barcelona. Ou a galera fala que a personalidade dele é muito... A técnica dele é boa. A técnica dele é boa. A técnica dele é boa. Ele é ruim. Ai. A galera fala que a pessoa... A galera fala. A história dele no time grande. Que ele não dava bem com o treinador. Essas coisas por causa da personalidade dele. Ele se engana. O cara é meio... É o que a galera fala. Das histórias da época lá. Por isso que ele não deu certo. No time queimavam ele. Porque tipo... Tecnicamente você olha ele jogando. Parece que não jogou muito. Joga muito. Dá pra ver pelas jogadas dele, né? Agora o que manchou ele foi isso, velho. E ele não teve a carreira dele. É igual... Você lembra do... Daquele que era do Corinthians lá, mano? Que foi até pro Porto. Que foi um... Ganhou o título da Liga dos Campeões pro Porto em 2004. Aqueles Carlinhos... Carlos Alberto. Você lembra do Carlos Alberto? Lembro. O cara surgiu como tipo... O novo fenômeno do Brasil. Tanto que ele foi um dos mais jovens. Ganhava Liga dos Campeões lá no Porto. Ele tinha tipo... 18, 19 anos. Jogava muito. E a carreira dele não foi tão boa. Porque o cara tem uma personagem forte pra caramba. Você lembra? Você vê até as entrevistas dele. Ele faz a seleção sempre. Não. Tipo... Você vê as entrevistas dele e não se dava bem. Tipo... Se ele não vai bem com a pessoa, ele não dá bem. O cara é ruim mesmo. Tipo... É o jeito dele. E eu acredito que o Qualer é a mesma coisa. Habilidade não falta. Agora eu acho que ele não se dava bem. Tipo... Se não ia com a cara. Taticamente. Você acha que taticamente? Sim. Ele não fazia bem a função dele. No Chelsea. Que atacante? Sim. Mas você viu os jogos dele no Chelsea? Eu vi bastante jogo dele no Chelsea. E ele não se destacava por causa disso. Eu acho que ele mal jogou no Chelsea. Ah, o famoso Jogtang. Que nem o Cristiano Ronaldo, você falou. Ele não tem habilidade. Mas ele faz a função dele. Ele nem cansa jogando. Ele sabe fazer bem o que ele faz. A função dele. É o lado dele do campo. Se ele é atacante lateral direito. Você não vai ver ele lá na zaga. Correndo num contra-ataque. Ele tá perdido. Não. Ele já tá lá no ataque. Ele é diferente. Faz bem... Não faz tão bem a função. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Comenta aí algumas ideias que vocês querem que a gente faça. Se vocês querem que eu traga o meu irmão novamente aqui pra reagir. E até o próximo vídeo. E tchau.